Olá você internauta acompanhando as redes sociais da Rádio Muriaé, nós estamos na BR-356 na altura do Ancorado, próximo a Rosário da Limeira, onde o veículo Golf capotou. Não sabemos ainda a dinâmica do acidente, porque quando chegamos aqui, a pessoa que estava no veículo, apenas o condutor, havia sido socorrido por uma ambulância que havia passado, uma ambulância municipal que estava passando e automaticamente prestou socorro. Corpo de Bombeiros no local, a equipe do SAMU também foi acionada, veio ao local, mas nada pôde ser feito, porque a vítima, a única vítima que estava no carro, havia sido socorrida. A gente aproveita e conversa com o Sargento Sanches, do Corpo de Bombeiros. Quando vocês chegaram, qual era o cenário desse capotamento aqui na BR-356 na altura do Ancorado? Boa tarde, no momento que nós chegamos aqui, nós fomos informados por populares que uma ambulância da Prefeitura, a princípio da Prefeitura de Limeira, havia passado e socorrido a vítima. A vítima encontrava-se fora do veículo, de acordo com a informação das pessoas aqui no local, encontrava-se consciente, mas a gente ainda não conseguiu apurar o estado dela. Diante dessa situação aqui, o carro está num local de uma velocidade razoável, nós sinalizamos a pista para evitar outros danos aqui a outros veículos envolvidos em outro acidente. E aqui aguardando a chegada da Polícia Militar para fim de verificar e apurar as causas do acidente. Portanto, está aí você acompanhando em tempo real esse capotamento aqui na BR-356, só adiantando, muitas vezes as pessoas perguntam, é placa de onde? Às vezes parece que eu conheço o carro, é placa de ervalha e a princípio a informação seria um senhor de idade que estaria dirigindo esse veículo. Não se sabe, como o Sargento Sanches disse, não se sabe as causas desse acidente, as causas do capotamento aqui na BR-356. Lembrando que a matéria completa você confere no site radiomuriae.com.br, a notícia acima de tudo.